Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu e o Dusty... Ai gente, fica aqui no meu colo. Então gente, vocês viram o Oi e o Dusty? O vídeo de hoje é com as makes da Ruby Rose. Isso mesmo, quarta-feira tem um vídeo aqui no canal, quem ainda não viu, vou deixar no cardzinho e no box de formação o link pra vocês conferirem depois desse vídeo, miga. E aí, eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse aqui no canal uma maquiagem com as makes da Ruby, porque teve algumas coisas que eu nunca testei aqui, que são de pele, e também tem alguns lançamentos, então vou fazer uma maquiagem com os produtinhos da Ruby Rose, espero muito que vocês gostem, se vocês gostam desse vídeo, deixa o dedo no like, mete muito like aí pra mim trazer mais e tudo mais, e também comenta aqui se você tem algum vídeo que você queira, não é mesmo? E se você for nova, não se esqueça de se inscrever, isso mesmo, se inscreve aqui nesse canal e ativa a notificação pra ficar ligadinha em todos os vídeos, que sempre sai esse vídeo, segunda, quarta e sexta-feira. Quer dizer, a semana que passou eu tava meio doentinha daí e não deu certo, né gente, a minha programação, mas agora em diante vai dar tudo certo, se deu o que você quiser. E gente, eu sei que vocês vão me perguntar nos comentários sobre a aula do curso de automaquiagem que seria hoje, sexta-feira, não é mesmo? Vocês já perguntaram se eu defini a última aula e tudo mais? Eu já defini, eu tô montando um roteiro pra ela, pra ver se é uma aula incrível, então ela vai sair na próxima sexta, tá gente? Belezinha? Então era isso, chega de papo e vamos lá se maquiar com produtos Ruby Rose. E aí eu recebi da Ruby Rose uma caixa com máscaras faciais e tudo mais, e esse lencinho aqui de maquilante, ó, eu gostei bastante dele. A Ruby Rose já tinha, eu acho que mudou só a embalagem, porque a textura do lencinho é a mesma e ele é bem molhadinho, ele é muito bom. Eu vou limpar o meu rosto aqui com ele, porque eu tô com um pouquinho de sujeirinha, sabe, do rosto e tudo mais, então eu vou limpar com ele. De base, não é nenhuma novidade, mas eu queria usar só os produtos da Ruby Rose aqui com vocês, então eu vou usar a base Fuse, que eu até acho que foi a última base que eles lançaram, teve a Soft também, né, mas acho que a Fuse foi a última. Comentem aqui embaixo, não teve mais, depois que veio o coronavirus, não vi mais nada, né, gente? E eu misturo a minha cor, é a número 10, Chantilly, ó, com um pouquinho da Pudim 20, tá? Porque a 10 fica muito branca, ó a diferença das duas, ó, e a outra fica muito escura, então eu gosto de misturá-las. E aí eu vou vir com a esponjinha aqui, ó, gente, aplicando, dando batidinhas. Gente, é um reboco, né? E eu esqueci do hidratante, separei aqui. Ah, eu sempre vou na empolgação e eu esqueço, gente, eu esqueço dos passos. Eu quero testar os produtos, eu foco nos produtos que eu tenho aqui, não na pré-pele que eu tenho que fazer e tudo mais. Ó, gente, base espalhadinha. Eu fico bem branquinha, mas eu sou bem branquinha, né, gente? Mas eu acho que só a 20, às vezes eu fico amarela demais, então eu gosto de misturar. Enfim, uma novidade pra mim, e eu até entrei na aba do site da Ruby Rose, é a lançamento, que é esse corretivo aqui, ó. Eu comprei aqui na minha cidade, foi... aqui na minha cidade eu peguei R$16,99, ó, gente. Que é o corretivo da linha Fuse, ó. Esse eu ainda não testei. E aí eu comprei na cor 20 Pudim, porque o corretivo eu não gosto tão claro. Ó, ele vem com esse aplicador grandinho, assim, ó, que eu gosto bastante. E vamos ver quantas gramas vem. Vem 6ml, geralmente vem 8, né, nos corretivos. Ó, vou aplicar aqui na minha olheira. Corretivo bem líquido, o cheiro é bem forte de cheiro químico, não é aquele cheiro perfumado igual a da base Fuse. Eu já fiz, eu acho, a resenha da base Fuse aqui no canal, gente. É uma base, assim, que eu gosto, só fica bem rebocão. Não me dá, tipo, bolinha nem nada no rosto. Eu só não uso tanto porque é bem reboco mesmo, é muito mate. Minha pele é mais normal a seca. E aí eu prefiro bases mais finas. Olha, gente, eu gostei do corretivo. Ele não é um corretivo líquido, tipo, mate. Eu não sei se ele vai secar, deixa eu ler aqui. Corretivo líquido, só. É realmente um corretivo líquido. Achei a embalagem dele emagrecinha, assim, rosê aqui, ó. E achei que ele deu uma cobertura muito boa, sabe, pra pele. Eu acho que eu gostei mais do corretivo do que da base. Esse corretivo bem bom. Quem já testou? Me conta aqui nos comentários. Ah, gente, achei muito bonito esse corretivo. Sério, ele fica, tipo, molhadinho, líquido mesmo, fica aquela coisa seca, sabe? De pó eu vou usar o pó da linha Fuse também, que quando eu recebi eu testei. Esse não é um pó que eu gosto muito, gente. Eu acho um pó... não sei, não me agrada. Vou pegar com a esponjinha. Eu vou passar pouquinho, assim, porque quando eu passo bastante dele, não funciona, sabe? Eu fico com a cara muito lisona, assim, e aí fica meio esbranquiçado também. Mas assim tem que estar rolando, ó. Eu tô falando desse pó porque eu já testei ele, tá? O que eu ainda não tinha testado era o corretivo. E aí vocês também veem a preparação de pele com rubi. Rubi, rubi, rubi. Eu tava há muito tempo querendo fazer essa preparação de pele. E isso aqui é total novidade pra mim. Gente, essa palhetinha aqui, ó, brilhante. Eu não sei se ela é nova, se não é, se eu tô atrasada. Mas, ó, é da Ruby Rose, tá? Ela vem em oito tonalidades de contorno, blush e tudo mais. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu paguei R$49,99. Comprei aqui na minha city. Essa eu não recebi, tá, gente? E nem o corretivo. Deixa eu ver aqui. É blush powder, shimmer, brim, pó facial e powder high liner. High... Tá falando em inglês. Olha, que bonita! Ai, gente, ó, tem dois pós compactos. Isso. A gente tem dois iluminadores. Eu acho que aqui seria bronze e blush. Ai, que bonita! Gente, amei! Esse tom aqui não tem tom, só diz isso. Então, ó, essa palheta eu estava muito ansiosa de pele para testar. Eu vou vir com o pó. Vou usar o pó mesmo, porque eu acho que vai ficar um pouco escuro pra mim. Porque, ó, é bem amareladinho. E o outro também, mas gostei das cores. Achei bem bons os tons. Deixa eu sentir aqui a textura na mão do pó, ó. É um pó compacto com cobertura. Esse é o mais claro. É, ele adiciona a cobertura, ó. Já ficou mais amareladinho. É muito escuro pra mim. Nossa, até voltou um pouco a minha olheira. Não deu certo esse pó, ficou muito escuro. Mas, pra quem tem um tom mais escuro que o meu, tem esses dois tons aqui, ó. Tá, gente? E aí, vamos... Eu acho que esses dois são blushes, ó. Tá vendo? Mais coral e mais um cintilante. Eu vou usar esse cintilante aqui e misturar todos eles, ó. E vou passar aqui, ó. Ai, gente, que fraco. O pó é tão pigmentado. O blush não tá indo. E que blush, eu sempre penso naquele... Uuuuh, naquela chinelada, né? Isso que o meu pincel tá sujo de blush. Bem fraquinho, gente. Deixa eu tirar aqui. Isso que eu peguei várias vezes, né? No pincel. Ó, deixa eu passar a mão pra mostrar pra vocês. Fazer um swatch. Né? Bem fraquinho. Ó, esse aqui era o que eu tava tentando fazer pigmentar na minha pele. E esse é o mais laranjão, mais cintilante. Cintilante não. Mais opaco. Vamos para o contorno, ó. Vou pegar os dois também. Pegar esse aqui. Ó, o contorno. Uh, bem pigmentado, ó. É bem aveludada o pó dessa paleta, sabe? Eu vou pegar desse aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais claro e mais fácil pra mim usar em mim. Um pincelzinho. E vou me contornar, me... Olha aí, ó. Gostei. Contorno eu gostei bastante. Fácil de sumar, não manchou. Ponto aí para o contorno, já que o blush foi... Quim, 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 quim. Vamos ver os iluminadores, ó. Tem esse aqui. E esse que é tipo aqueles trios que tu mistura, sabe? Gente, muito bonitos. Muito bonitos. Obviamente, eu vou pegar esse tom aqui. E aí, ó. Vou aplicar. Cadê a potência? Gente, muito fraco. Olha, não sai na pele. Pra mim, não falar que eu tô mentindo. Olha aqui o quanto esfarelou, ó. Vou pegar, tá, gente? Já tô cheio de pincel. Olha, não faz um... Tudo bem que é mais escuro que o tom da minha pele. Mas, assim, tinha que pigmentar mais. Eu também tenho essa paletinha aqui, ó. Que eu recebi da Bela Nova, que eu nunca testei. Que lembra uma paleta da Anastasia. Com a... Vou tentar achar e deixar a foto aqui pra vocês. Na verdade, Felipe. Eu vou testar essa paleta aqui. Vamos ver. Eu vou tirar aqui o que eu peguei desse pincel. Ó, saiu um horror do produto. E eu vou vir com esse tom aqui, com um pouco deste. Misturar, assim, ó. E aí, vamos ver. Olha isso. Brilha mais que esse. Tudo bem que eu peguei um mais claro. Mas, tipo assim, brilhou bem mais, mas não... Ai, gente. Achei que ia ser mais fácil esse brilho. Confesso que eu estava esperando mais dos iluminadores, sabe? Porque eu já testei uma paleta unitária. Uma paleta, não. Um produto unitário de iluminador da Ruby Rose. E, assim, babado, gritarinho, confusão. E esses aqui das paletas, achei tão... Sabe? Acho que vocês conseguem ver. Então, resumo da ópera, gente. Ó, vou mostrar essa paleta aqui pra vocês. Que é a Highliner Palette. Palette. Ó, que tem esses seis tons de iluminadores. Tá vendo? Ó, eles não brilham tanto. Isso que eu tenho uma iluminação aqui boa, que reflete. Mas eles não são aqueles iluminadores. Pá! Até é duro de tirar da paleta. Nossa, gente. Olhando pra essa paleta aqui. Quem tem aí? Será que eu tô... Eu tô... Tô louca? Enfim, contem aqui nos comentários. E essa aqui, o que eu achei dessa paleta? R$49,99, que foi o que eu paguei aqui na minha cidade. Pelo pó e pelo bronzer, eu compraria. Se fosse uma paleta assim, ó, perfeita. Agora, tira o iluminador e tira o blush. Porque eu não achei tão bom, não. Sabe? Não importa que é baratinho ou é caro. Eu tô querendo dizer que é bom ou não é, tá, gente? Porque depois o pessoal fala, ah, ela pegou no pé porque é baratinho. Ou ela pegou no pé, não sei o quê. Não, gente. É ser bom assim, sabe? Então, enfim. Aí, agora, gente, vamos para a pálpebra. Eu vou pegar e vou selar a minha pálpebra com um pouquinho do pó. Porque eu estava com o corretivo. E aí, agora, eu vou testar o delineador líquido, que pra mim é uma novidade, tá? Nem sei como que é o aplicador. Ah, olha, lembrou até aquele aplicador da Sephora. Ele é bem fino, mas firme, ó. E a pontinha molinha. Gente, gostei. O cheiro é bem forte de álcool. Então, o delineador líquido que tem álcool, às vezes, arde um pouco o olho e você entra dentro, né? Delineador líquido não é pra entrar dentro do olho, eu sei. Vamos fazer aqui, ó. Eu amei! Gente, que delineador com uma ponta boa, fácil, bem pretinho. Assim, vocês veem que as minhas primeiras impressões, ó, elas vão ser, tipo, não gostei. Elas vão ser, eu amei. Eu consigo sentir quando eu gosto do produto de primeira. Olha, vou fazer aqui, ó. Gente, eu adorei. Ele é um pouco firme, tá? Mas, assim, eu gosto disso. Bem pigmentado, bem pretinho. Seta, assim, rapidinho e fica opaco, sabe? Não ardeu a minha pálpebra nem nada. Gente, aprovadíssimo. Bota o seu deprovado aí, Felipe. Eu adorei. Passei aqui uma máscara de cílios e preenchei a sobrancelha. E aí, o último produtinho da Ruby Rose que iremos testar é o Shine Gloss Labial, que também é lançamento pra mim, gente. Eu entrei no site deles, na balançamento, tinha esse produto aqui, tá? Então, assim, eu nunca tinha visto. E eu comprei também, deixa eu ver quanto que foi. Foi R$14,99, ó, gente. E aí, eu achei o máximo, porque ele é brilhoso, holográfico. Esse aqui é o tom 068. É um gloss mais grosso, tá, gente? Não é um gloss fino. Ele tem um cheiro, eu não sei, é um cheiro que eu digo meio de cacau, meio achocolatado, sabe? É que eu senti, foi uma coisa que eu senti quando eu passei. Por ser mais grosso, tem que voltar várias vezes. Não vem muito produto no pincel. Mas, assim, confortável. Achei essa cor muito bonitinha, com os brilhos. Eu amo gloss. E a embalagem dele é muito fofa. Eu gostei, gente. Eu gostei desse gloss. E é isso aí, ó. A pele preparada com o Ruby Rose. Eu achei que é assim, ó. Deixa eu dar meu feedback aqui pra vocês. Falei que eu ia trazer uma pele com os produtos Ruby Rose. Eu acho que a pele, o corretivo, ele é muito bonito. Eu realmente achei o corretivo muito bacana. Gostei do pó usando dessa forma que eu usei hoje. E, assim, gostei da base. Mas os produtos em pós, eu achei que deixou a desejar. Os produtos em pós das paletas em si. Porque a gente sabe que dá pra fazer uma pele bem pá, bem uau, com blush super pigmentado. Com contorno super pigmentado. E também com um combinador bem maravilhoso da Ruby Rose e de outros produtos unitários. Então, eu acho que essas duas paletas que eu testei, eu já não gostei tanto assim do resultado da minha pele final. Na questão dos produtos em pós de contorno, blush e iluminador. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E, assim, como eu falei, eu já testei coisas bem mais porretas que eu sempre indico pra vocês e gosto. Mas eu estou impactada com o delineador. Gente, comprem, testem. Quem já testou, me diga aqui embaixo. Porque quem gosta do delineador líquido, esse aplicador, por mais que ele é duro, firme, ele é muito fininho. E eu gostei bastante. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje usando as makes da Ruby Rose. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que a Ruby Rose tem lançamentos agora das paletas, né, gente? Que é aquelas paletas que está custando 80 reais. Está bem cara, porque a Ruby Rose era mais baratinha, né? E agora está um pouco mais cara as paletas. Mas eu ainda não testei. Aqui na minha cidade não chegou. E aí, eu ia comprar a Amazon Team. Eu não recebi também da marca e tudo mais. Então, eu trouxe aqui o que eu tinha aqui em casa já guardado. Porque eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês. Então, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. E era isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês querem muito vídeo das paletas, comentar muito. Tipo, se tiver muito comentário, aí eu trago. Se a gente bater 3 mil likes, eu trago pra vocês das paletas. Pode ser. Vamos botar uma meta aí. Que daí eu consigo ver o feedback de quanto realmente vocês querem. Então, meta o dedo no like se você ainda não clicou e não gostei. Então, é isso. Eu vou lá, gente. Deixa esse vídeo de hoje. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.